A gente tem a natitona? Praticamente. Ele é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno. Pelo amor de Deus, tua casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. O que é essa? Tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma ano? Pra quê? Pra que você comprou uma ano? Silvia? Sim, sou eu. Clarinha! Nunca mais ouço procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que ela tá fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai dar pra hoje.